e aí pessoal beleza bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a como tá ativando aí a porcentagem da sua bateria no seu moto g5 e moto g5 plus ok e também serve para outros aparelhos da linha é motorola então vamos lá você vai descer aqui a sua barrinha desce e agora vai segurar aqui o dedo nessa catra aqui em cima de configurações você segura o dedo ela vai girar aí você solta ó parabéns sintonizador system foi ativado certo pessoal e agora quando você desce até o final ó vai aparecer essa opção sintonizador system ui certo você clica clica entendido pronto agora pessoal você tem aqui ó é algumas opções você clica aqui em cima é barra de status você clica e aqui ó você desce até o final desce e vai clicar aqui ó bateria você clica e vai clicar aqui ó sempre mostrar a porcentagem no nosso caso tá nessa segunda mostrar porcentagem durante o carregamento então quando está carregando ele mostra a porcentagem aí você clica na de cima mostrar sempre e sempre quando tiver tipo é mexendo mesmo ou carregando ele mostra a porcentagem da bateria certo olha lá em cima ó vocês estão vendo lá em cima ele já tá mostrando ali a porcentagem da bateria né ó 27 por cento ok pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado aqui embaixo tem hora você pode estar colocando aqui ó minutos e segundos ó certo é bem legal mas aqui eu vou fazer em outro vídeo beleza então é isso pessoal é em alguns aparelhos essa opção aqui ó é tipo é pode ser que apareça aqui no início aí você clica e ativa a porcentagem da bateria e vamos supor que você não quer mais é esse recurso que bateria né aí você vai desmarca lá e colocar o normal e se você quiser remover essa opção aqui ó sintonizador system ui né aí você clica clica nos três pontinhos e clica em remover das configurações clicou clique em remover e pronto a opção é removida certo mas eu aconselho é que vocês usem aí né pessoal mas se quiser remover esse é o procedimento ok então é isso se você gostou do vídeo deixa o seu gostei se inscreve no canal falando pela aqui e nós vemos como sempre em um próximo vídeo falou pessoal tchau